Opa, né? Ok Aqui é uma gravação coxida, sem travar Vamos ver se não vai travar Beleza, rapaziada Não é doze, né? Agora é doze Agora sim 3, 2, 1 Pronto Pode esperar pra um lugar Eu sabia Aparei? Não Papagaio rabeludo Mas foi muito rápido De novo, vai ser na mão Vai ser na mão, velho Não corra não, vai ser na mão Eu pensei nem... Eu pensei nem de cair, meu irmão Que coisa lenta, meu irmão Tá o carro, meu irmão Vai te falar, meu irmão Vai te confiar De novo, de novo, na mão de novo De novo, de novo Não, eu só tava por cima Eita Que cagado, velho Grande curva Agora sim Agora sim, agora mais Agora sim 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 Eita, agora é um ou outro, pai Você é do espotinito Eita, que porra Eita, que porra Eita, que porra Eita, que porra Eu fui por cima Já era Você tá ver O que você tá vendo? É a turma É a turma É a turma Vai Quando ele der um decidão Eu puxei Zap Rasgando tudo Com a mão Parece que rasga a capa da pipa Eita, não tá? Agora 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 Isso Agora Ah Perdeu Patung India Um nome feo Patang Patang Ô Xande, que 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 é essa? É pipa quadrada Monte o quadrado Foguetão, foguetão, foguetão Ah Boa Tu ganhou Vou só descair Eu escolhi aquela pipa cara, que pipa pequena. Qualquer uma, vai lá que passou, gente. Passou? Vai lá, qualquer uma. Vai. Três, quatro, dez, nove, oito, sete, sete... Ele não fugiu? Ele não fugiu. Que cara. Ah, quem... Rapaz, foi muito rápido. Pei pra patang já. Agora vai, é disposto de cair no contudo. Ei... Dei no tremendo. É o tremendo. É que é o tremendo. Não acredito não. Vocês não botaram nenhuma. Vou botar agora com essa criança aí. Eu sei qual é a dele. Eu sei o que ele quer falar. Não! Escolhi essa de novo. Gostei. Gostei. Vamos de novo. Eu vou escolher a mesma linha, a mesma pipa e a toque. O amigo não tem brinca. Não é a brinca não. É a fé. É a fé. Escolou a palinha dele. Não é branca. Essa pipa e a igrejinha é muito bonita. Eu gosto do nome. Igrejinha. É. Igreja pequenina. Não, não. É. Deixa ele pegar você boiando. Que você vai boiar de verdade. Isso! Bora! Agora foguetão. Puxão. 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 Na mão. Chauda. 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 Cagando. 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 Quem disse que eu vou deixar? Tchau! Eita! Oxê, meu irmão! Isso foi a briga de gigantes! Tô extremadão! Tô terrível! Acabei voando! Olha que eu tô jogando de esquerda! Eu acho que é perda disso! Eu vou aparar aquela lá, meu irmão! Eu vou atorar! Ah, não deixou eu aparar, meu irmão! Agora eu vou aparar duas só pra tirar uma, né? É fatinha! Que estrela, que coisa linda! Oh, vou aparar não! Deixa eu aparar, meu irmão! Vai aparar não que eu vou torar! Toma, né! Falei pra tu! Aparei duas de novo! Aparei duas de novo! Aparei duas! Aparei não! Falei! Falei! Tu ganhou ou foi? Ganhei, meu irmão! Oxê, aquela pipa máquina! Tramandão! Eu vou escolher ela também! Eu ganhei com essa linha fuleirante aqui! Não quero! Não gosto dessa linha! Eita! Agora é três Tramandão! Isso doida! Céu! A música do combate! Vamos lá pra vir! Combate, 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 combate! Combate! Agora, 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 agora! Ah! Voei! Muito bem! Tatang da Índia! Pipestrela! Essa é boa! Que sorte! Passei raspando! É assim que eu amo! Agora eu vou tolar na mão de novo! Vou comer fraculha! Tchaaaa! Já parou! Já parou! Ah! Quase! Wolverine mais bate! Dei igual! Wolverine mais bate! De novo! Dibicano! É assim que eu tolo, meu irmão! É de bicano! Não vou parar pra tirar a mão! Fatiu! Agora aqui é tremendão, pai! Agora aqui, meu irmão! Não tô enganando! Por cima! Dibicano! Só tolo assim, meu irmão! Eu queria atacar a boca! Meu irmão! Chegou toda a cabeça agora! Misericórdia! Tá bom, Davi! Tá muito grande o vídeo! Até amanhã!